A CIDADE NO BRASIL Fala de umas coisas que não posso acreditar Doce sonhar e pensar que você Gosta de mim como um erro de você Mais a ilusão quando se desfaz Doe um coração de quem o sonhou Sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizer com seus olhos Doce sonhar e pensar que você Gosta de mim como eu de você Mais a ilusão quando se desfaz Doe um coração de quem o sonhou Sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizer com seus olhos Doe um coração de quem o sonhou